Olha o almoço, olha o almoço, olha, aqui tem arroz, figa do suíno, mortadela, quentinho, torreiro, aqui tem cajá, cajá, o que mais? Pão, alho, mexerica e batata doce. Vamos lá então, vamos comer, aqui no facebook.com.br paulo maciel da rádio, canal no youtube paulo roberto maciel, instagram paulo roberto maciel, vou aproveitar, colocar logo esse alho in natura por cima do arroz, eu acabei de fazer esse arroz, acabei de fazer, salame já é cozido, né, e a pressura, que é o rinho suíno, rinho não é, acho que é fígado, já estava pronto, só esquentei. Olha aí, rinho suíno com arroz, eu coloquei alho in natura agora, acabei de colocar. Fiz esse arroz na pedideira, sem nenhuma gordura, tinha um torresminho também, viu aí? é pouco, é pouquinho, ó, o mais mesmo é, bovino, bovino não, suíno, é o, pressura suína. Mas aí, ah, meu Deus, hoje eu não tomei qualquer, não, tomei um copo d'água hoje. Eu fui participar da equipe de liturgia da catedral, na missa das nove horas, desta sexta-feira, dia 24 de junho de 2022, então, sempre que eu vou fazer leitura, eu hidrato as minhas pregas vocais. Foi excelente esse arroz, com a frissura, e o salame, muito bom, e o alho, o alho in natura, com o salame, eu vou fazer o salame, um pãozinho também, ó, pão em fatias, batata doce, Muito bom Laranja Não Mexerica Mexerica Ganhei da dona Neusa, meu vizinho Tem o cajá também Esse cajá é um frutinho De cajueiro, ó, não Muito bom Eu adoro pão Perfeito Olha aí O fígado suíno É a primeira vez que eu como Esta semana, né Não É a primeira vez que eu mesmo comprei Cozinhei Estou me alimentando Nesta semana Nunca tinha feito antes E aqui tudo indica que está aprovado Maré Eu fiz ele ontem ou anteontem Está aprovado Agora eu prefiro de boi Mas ele é bom também Arroz Arroz com fígado suíno Chamado de Fressura Fressura É menos de 4 reais De quilo, tá Se você for comprar Aqui minha batata Catata doce Bonita Olha Que cor bonito Gostosa É esse o meu almoço de hoje Vou continuar comendo Estive na Solenidade do Sagrado Coração de Jesus Hoje em Colatino Esta sexta-feira 24 de junho Em 2022 Já que Hoje é festa do Padroeiro do município Coração Santo Tu reinarás Bonita a música, né Do Sagrado Coração de Jesus Eu fiz a segunda leitura Na missa das 9 horas Na catedral Agora tem missa também Às 18 horas E também Procissão Shalom Adonai A paz de Deus É o que eu desejo Para todos vocês Shalom A paz Aqui é a rua Humberto de Campos Até que enfim Colocaram Alguém para fazer um serviço Afim de Resolver O problema de um buraco Em frente a casa 51 Até que enfim Hoje um ano e meio Fizeram o reparo E colocaram uma grade Em frente a casa 51 Da rua Humberto de Campos Essa via importantíssima De acesso A Colatino E aqui é a rua Jaldade Rachid Ali Paralelepipo Ninguém merece Carro nenhum sobe aqui Em tempo de chuva Então ela merece O que? Um asfalto Uma camada asfáltica grossa Ou sei lá Outro pavimento Que Permita A boa circulação Dos veículos Shalom Adonai A paz de Deus Uma expressão hebraica Que significa A paz de Deus É o que eu desejo Para todos vocês Shalom Vou continuar comendo aqui Não dá para filmar tudo Mas vocês já viram O meu almoço É isso né O meu almoço O meu almoço